Ó, 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 eita tiozão, olha isso mano, nossa, olha, 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 meu Deus do céu, eu sou muito louco tiozão, você é louco E aí Gali, partiu então mano, dá um rolezão de monster truck aqui no deserto velho Demorou jequezão, vamos dar aquele peãozão chavoso pendurado no sovaco da serpente tiozão Já tô aqui de Nissan Skyline R34, peguei emprestado com o Brian, dei aquela personalizada, tá ligado? O bagulho tá monstro tiozão Tá monstro mesmo, parça, na voz mesmo, mano, vamos lá, ó, tô aqui com meu dojão americano, supercharger aqui na frente, o carro tá pesadão, mano Demorou, qual que é a montanha que a gente vai subir hoje com essas naves aqui, mano? A gente vai subir nesse cotovelinho da esquerda aí, ó Você é louco tiozão, subir cotovelo é comigo mesmo, o bagulho é monstro Vamos andar quente, mano Mano, que danada esses carros aqui, né, velho, é muito louco, cara Top demais, velho, será que sobe, mano? Eu tô achando que se a gente catar uma ladeirinha, esses carros vão empinar, galera, não sei não, velho Eu também acho, eu também acho que empina Será que eles mandam RL? Deixa eu testar aqui pra ver, peraí Vamos ver se dá RL, vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó, pensei que ia dar, hein Não dá, não? Eu também achei, velho Não parecia que ia dar RL? Parecia, mano Parecia, parceiro É uma verdade Negócio nosso, mano, baixou demais a frente Ó, ó Ó, ó, ó Caraca Cê é louco, tiozão Cê é louco, tiozão Cê viu? Como cê tá tão longe assim, velho? Ah, eu sou zica do pântaro, né, mano? Caraca, tiozão Ó Cê tava vendo aqui Cê é louco O moleque planou, parceiro Ó agora, ó, ó Se liga Ó Ó Ó Ó Ó Eita, tiozão Olha isso, mano Nossa Nossa, olha, olha, olha Olha lá, mano O cara aqui Ó Ó Ó Meu Deus do céu Nossa, mano, cê tá rodando, velho Eu sou muito louco, tiozão Cê é louco Malandro Ó, mano, na moral, cara Cê voou pra caraca, mano Como cê fez isso, velho? É, mano Eu só fiz isso aqui, ó Solta o nitro e puxa pra trás, ó Ó, ele vai empinar Olha isso, rapaziada Viu, ó Tem que ser na montainha, né, mano? Mas agora acabou O moleque planou ali Ah, mano Eu sou pica das galáxias, né, mano? Dá mais com esse cara aí no praia ainda O homem tá com asa, velho Nossa, tá ali, ó Tô duvidando que vai subir, hein, mano Ah, eu acho que sobe o morrinho ali É de leve aquele morro Ali é tranquilo Nossa, isso aqui a gente não tem que chegar embalado, não, mano? Ó Ó Cê é louco, tiozão Ó, cara, esse carro não tá normal, não, fi Ó, na moral, mano Cê tá tirando aí Eu mandei na oficina do Tião lá, né, tiozão? Cê tá ligado, né? Ô, louco O moleque saiu tirando no ar ainda, mano Já mandei na oficina O carro não faz essa parada, não, mano Já mandei na oficina do Tião O Tião falou assim, ó, mano O bagulho é o seguinte O carro tá cavalo, mano Toma cuidado, hein? Falei assim Ah, Tião, deixa comigo Eu sou um cara cuidadoso, mano Aí cê viu como é que eu tô andando Bem na baciota É, bem na baciota Só tô andando aí, fi Nossa, mano Ó, cê sumiu pra mim e voltou em outro lugar Aqui, que brisa Oxi, mano Alcancei, 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 alcancei Essa montanha aqui que não vai subir, mano? Essa daqui mesmo, fi Cê é louco, então vamos Mano, tem muita árvore, galera Tô com medo de parar no meio aqui, mano Que nada, tá suave Será que não fica, mano? Vamos ver Sem Deus que vai dar tudo certo, mano Vambora então, mano Coloquei a primeira pessoa aqui, ó Sola bastante o barulhão aí de fora Ah, eu gosto de ouvir o barulho da machine, mano Pode crer Nossa, deu um lag aqui agora A hora que a gente subiu aqui, mano Cê é louco Ó Meu perdeu potência de... Nossa, mano, é louco O carro aí não tá normal, não Tem um mano vindo atrás de nós Perseguindo nós lá embaixo Olha lá, ó Nossa, é taxista, filho Tem um mano, vamos subir, vamos subir Tem um mano perseguindo nós É maluco, parça Ó, o maluco vindo mesmo, ó Carro laranja Não, mano Ele não tá tão preparado quanto o nosso, não, filho Ó, o nosso tá monstrão, né, parça É Vou botar a primeira pessoa pra ver Ó Cê é louco aqui Nossa, mano O meu travou no 100km aqui, ó Pra subir O meu tá no 110, 110, 110, 110, mano Ó, de segunda ele sobe suar, mano Quase cheguei no topo, quase cheguei no topo Cheguei, cheguei Ó, ele nem patina tanto Ô, ele empina aqui, hein Nossa, eu tô em cima do... Cuidado, cuidado 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 com o meu empinou aqui, mano Cadê você? Nossa, cê passou Cheguei, cheguei, cheguei Pera aí Deixa eu ver aqui Tá ligado com tudo que sobe e desce, né, mano? E aí, mano? Vamos descer por onde? É, mano Cês tão ligado aí, galera? Que o Galho escolheu um lugar esses dias aí, né? É, mano? Deu ruim demais, velho Vem o vídeo das motos, Galho? Vamos descer por aqui Vamos descer por aqui Por aqui Por aqui vai dar certo Nossa, mano! Para aqui, para aqui Para aqui, ó Caraca, capotei, mano Aqui vai dar certo Vamos subir mais para cima aqui, ó Vamos lá Nossa, mano! Pô, eu amassei tudo no meu carro, velho Tião vai ficar bravo, mano É, mano Ainda bem que esse daqui era meu, né, mano? Esse aqui eu peguei emprestado para sempre, tá ligado? Vamos descer aqui, então? Olha aqui, preparado? Vambora Deixa eu alinhar aqui, ó Eu vou na frente? Pode ser, mano, pode ser Eita, eita! Olha o cara, mano Escalando meu carro Então vai, estou indo, hein Ó Vamos lá, vamos lá O bicho já vai empinando, já Meu Deus Meu Deus Mano, estou no top speed já, velho Meu Deus Nossa, Galho Jesus amado Estou descendo quente Batei alguma árvore ainda? Batei alguma árvore ainda? Não, não, não Soltei até nitro aqui, tiozão, descendo, ó Malandro Aí, mano Sumiu, hein Olha lá, cadê o mano? Estou quase chegando, filho Nossa, eu fiquei travadão na árvore ali, mano Eu vou rampar aqui, ó Olha aí Olha aí, olha aí, olha aí, gente Você vai conseguir me ver Nossa Malandro do céu Mano, estou aqui embaixo já Estou chegando, mano Nossa, mano Fiquei travado na árvore, velho Já cheguei aqui na quebrada, hein? Nossa, mano Nossa, que loucura, mano Estou aqui embaixo Estou aqui embaixo Sei lá, mano Se as árvores me chamam, mano Ih, cadê o gengui, hein? Estou chegando Estou chegando Chegando agora? Vamos descer pelo outro lado Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos lá, vamos lá Vamos fazer o seguinte Vamos rampar essas dunas aí, mano É, então Isso que eu ia falar Vamos rampar aqui, ó Ó Ó Ó Ó, galho Esse carro Nossa, mano Está fazendo isso aqui, ó Mano, você deu um Você caiu com uma roda só E deu um 360 numa roda É branosas, mano Eu faço branosas Ó O que é o parque? Estou saindo na sua frente Ó Estou vendo aqui, ó Ó, na moral, galera Você está planando Rapaziada Passa lá no canal Ver como é que ele está fazendo isso, mano Eu sou zika, tiozão Dá um look aqui, ó Não, não, não Ó Ó Ó Cê é louco, parça Nossa, mano Empinei Vamos ali, vamos ali Tem umas dunas muito loucas ali na frente, né? Nossa, ali Vai dar ruim Aqui, ó Aqui Eu acho que vai dar a chabu aqui, hein? Ó, segura Segura Eita Nossa 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 Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó, GK Cê é louco, olha isso Mandei até uma estrelinha, mano Que delícia, tio Você viu a estrelinha? Muito louco, mano Ó Olha isso, mano Ó O cara dançando capoeira com o carro ali, velho Paranauê 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 Ó Ó como nós é louco Nós é louco, tiozão O carro até quebrou Cê é louco Ô, meu, não faz essa fita nem ferrando Olha como que eu já saio Já saio assim, ó Ó Ó Ó a estrelinha Estrelinha Cadê você? Nossa Passou um carro voando aqui, galera Nossa, mano Ó aqui, gente Aqui, ó Ó Solta o nitro, ó Aí cê fica aqui, ó Aí é a estrelinha Ó Ó Ó o cara Deu um saltão com o carro, mano Eu sou louco, né? Tá com o carro chistado aí, mano Vamos tirar um rachinho aqui agora Chega aí, cara Vamos lá, mano Chega aí, né? Vamos tirar um rachinho daqui, ó Ó, mano É que pique aviador Dá um look Tá vendo lá Tá vendo o desse Eita, mano Cê caiu aqui Nossa Cê é louco Ó Aqui, ó Vamos descer reto aqui, ó Rumo o bagulho de Da onde nós saímos lá Quem chegar primeiro ganha Demorou? Bora Eita Ai Deu ruim Ó o mano aí, ó Meu Deus O cara tá soltando o litro, galera Podemos perder, não Tô indo, filho Tô soltando o litro aqui, parça Dojo americano aqui, mano Ó, arrompado, ó Arrompado, ó Ó Ó Uhul Olha isso, galera Nossa, velho Mano, cê tá voando aí, né, mano Nossa, mano Que loucura, velho Pô, Galinha Na moral, mano Nossa Ai Bati o carro aqui O carro quebrou Cadê o C, mano? Fiquei no guarda de rei aqui, mano Eu também É só a fumação saindo, mano Esse carro que você não tá normal, mano Eu tô falando, filho Tá mexido, né, mano O negócio tá voando, velho Falei pro Cicutião Deu um trato, mano Ó, quem chegar no deserto Primeiro ganha, hein Ó Confio, mano O Galinha vai dar uma vacilada ali Eu vou ganhar, mano Olha isso, mano Ó É isso, mano O cara tá voando, parça Mas é muito louco, Tiozão Ó, meu carro não faz isso, mano Eu tô putão aqui, velho Ah, mano Vou ganhar, hein Vou ganhar, hein Ah, nada Cheguei no deserto Cheguei Ganhei Ihuuu Seu carro bate quanto no top speed? O meu? Nem sei, eu nem vi, mano Eu não uso... Tens ideias, tens ideias Eu não uso o bagulho lá de velocidade, tá vendo? Pode crer Demorou então, GQ Vamos dar um pião aí, mano E até a próxima O bagulho é louco Tchau 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 Tchau